Por causa da baixa visibilidade devido à fumaça de um incêndio no Canavial, a rodovia Maurílio Biagi precisou ser interditada ontem à tarde no trecho que liga Pontal a Sertãozinho. As chamas começaram por volta de uma da tarde e só foram extintas quatro horas depois pelos bombeiros. Nenhum acidente grave foi registrado. E na rodovia Anhanguera, os motoristas também tiveram problema com fumaça durante um incêndio numa mata. No trecho próximo a Guará, a visibilidade ficou completamente prejudicada. A concessionária que administra o trecho foi acionada para auxiliar o trânsito. Nenhum acidente também foi registrado.